Eu acho que é importante, porque nós temos uma boa equipe e, às vezes, não ouvimos ninguém falar sobre isso. Para nós, é difícil, porque nós sabemos que durante o weekend, às vezes, nós temos dois ou três ganhos, mas ninguém fala sobre isso. Para nós, é difícil de ver isso, porque nós sabemos como o soccer funciona. Eu sou do Brasil e isso é realmente diferente. Se nós jogamos como nós jogamos nas últimas quatro semanas, todo mundo vai falar sobre nós. Mas não é só sobre falar sobre nós, mas nós podemos ver que as outras equipes não precisam fazer muito. Todo mundo colocá-lo na notícia e na televisão. Então, para nós, é difícil de ver isso. Mas vamos tentar ganhar um trofeio, porque nós sabemos que é sobre isso, porque eles falam sobre isso. Então, vamos tentar ganhar um trofeio, um respeito. E então, vamos ver como grande é a cidade de Orlando.